1. Itens da Irritação Emanuel Enquanto no clima de serenidade, consideremos que a irritação não é recurso de auxílio, sejam quais sejam as circunstâncias. O primeiro prejuízo que a intemperança mental nos impõe é aquele de afastar-nos a confiança dos outros. A cólera é sempre sinal de doença ou de fraqueza. As manifestações de violência podem estabelecer o regime do medo ao redor de nós, mas não mudam o íntimo das pessoas. Sempre que nos encolherizemos, complicamos os problemas que nos preocupam ao invés de resolvê-los. O azedume que venhamos a exteriorizar é invariavelmente a causa de numerosas perturbações para os entes queridos que pretendemos ajudar ou defender. Caindo em fúria, adiamos comumente o apoio mais substancial daqueles companheiros que se propõem a prestar-nos auxílio. A cólera é quase sempre a tomada de ligação para tramas obsessivas, das quais não nos será fácil a liberação precisa. A aspereza no trato pessoal cria ressentimento e o ressentimento é sempre fator de enfermidade e desequilíbrio. Em qualquer assunto de apaziguamento e aprendizado, trabalho e influência, aquisição ou simpatia, irritar-se contra alguém ou contra alguma coisa, será sempre o retrocesso inevitável de perder. Apoio 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 Amém.